Olá a todos e bem-vindos ao novo espaço aqui de casa. Como vocês já viram, eu acho que ficou assim muito, muito bonito e encaixa super bem no nosso estilo, na nossa casa e era assim uma coisa que eu queria fazer há muito, muito tempo, ter um cantinho de leitura, ter um cantinho mais acolhedor e nesta época de outono e de frio, eu acho que vai super acalhar e hoje venho-vos mostrar como é que nós fizemos e que por onde é que vocês podem comprar na Le Roi Merlin para conseguir. E como combinado, hoje vou mostrar como é que nós criámos todo este repasse usando apenas produtos da Le Roi Merlin e fazendo assim um ou dois truques. E aí 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 Se inscreva. 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 Se inscreva.